Eu não queria comprometer a minha relação com o Buck. Ele poderia me odiar ou pensar que eu estava chamando ele de fraco. Só não sei como ele foi parar tão rápido no fundo do poço. Qual será o motivo? O tiroteio na Raymond Harris? O divórcio? A dor crônica? Não ser mais da sua arte? Ou a solidão? Um único momento não leva à automutilação. É um acúmulo de muitas questões ao longo do tempo. Traumas físicos e emocionais. Buck teve mais traumas do que podia suportar. Todos tiveram. Vejo o que você e sua equipe experimentaram hoje. Uma criança de um ano com ferimento de bala no rosto, uma mãe tentando protegê-la, baleada várias vezes nas costas, eu nem consigo pensar em nada mais horrível. Incidentes traumáticos causam em policiais alto índice de estresse pós-traumático e depressão. E suicídio. Sei que somos mais propensos a nos matar do que a morrer no cumprimento do dever. Mas como resolver isso? Eu gostaria de ter uma resposta simples pra isso, mas eu não tenho uma. Deacon chegou no restaurante em minutos, mas nem sinal do Buck. Deve ter saído logo depois que eu desliguei. Eu acho que eu estraguei tudo quando liguei. Ele usou o cartão de crédito, já estava de saída. Sabe que estamos procurando por ele e que a gente se importa com ele. Ou ele pode querer acabar com isso mais rápido. Esses são os lugares onde o Buck usou o cartão nas últimas 24 horas. Um restaurante em Castake, um posto de gasolina em Stephenson Ranch e uma loja de bebidas em North Hollywood. Ok, o depósito era bem aqui. Parece que ele pegou a bebida, pegou a moto, encheu o tanque a caminho de Castake. Eu acabei de falar com a Jenny. O restaurante Castake era o local preferido dele. Eu sabia que reconhecia. Eles paravam lá toda vez que iam acampar. No lago Castake, é onde o Buck adora pescar. Fica uns 25 quilômetros daquele restaurante. Acha que é pra lá que ele vai? Manda as coordenadas pro Deacon Street e eu vamos lá. Só pode ser brincadeira. Um alerta do Aaron Darby na casa do seu primo, em City Terrace. Os esquadrões do Rocker e Becker ainda estão em Kentown. É com o Esquadrão 20. Pega quem estiver disposto lá embaixo pra completar o esquadrão. Vamos pegar esse desgraçado. E o Buck? Temos que torcer pro Deacon achar ele. Aqui é a suave. Fica no chão. Cadê o Darby? No chão. Chris, lá em cima. Anda. Polícia de Los Angeles. 24 David, disparo. Suspeita o telefone do Proletch a pé. Voga. 25 David, perseguição. 26 David, o suspeito pulou o muro pro Becker. Perdi ele de vista. Fica na bola dele. Estou chegando. Ele apareceu na minha frente. Não me dá motivo pra apertar o gatilho. Mãos pra trás. Deacon, o que conseguiu? Achei o Buck. Vou abordar ele. Te envio as coordenadas agora. Vamos chegar aí rapidinho. Como é que tá, Buck? Eu já tive dias melhores. Eu te entendo. Eu também. Aconteceu alguma coisa que fez você querer se machucar? Pode ficar parado aí. Eu lembro de você falar desse lugar. É lindo mesmo. Beleza de caminhada até chegar aqui. Eu conheço esse método, Deacon. Construir uma empatia, relacionamento, influência. A escada de mudança comportamental. Eu que te ensinei. Você tá armado? O que é que você acha? Preciso saber por que quer se matar. Bom, porque, Deacon, eventualmente um homem apenas vive mais do que sua utilidade. E aí não tem mais razão. Não tem razão pra quê? Pra continuar fingindo, Deacon. Já chega disso. Buck sempre tem uma razão. Eu tô aqui porque a gente não tenta resolver isso junto. Eu já me decidi, Deacon. Devia ir pra casa ficar com a Annie e as crianças. Isso vai acontecer e eu não quero que você veja. Vai pra casa, Deacon. As coisas estão ruins. Agora, eu sei. Eu acho que... Eu acho que eu posso te ajudar se você falar com... Deacon, eu estou falando há mais de 30 minutos, cara. Eu cansei de falar. Eu cansei de falar. Tá bom? Por favor, vai embora. Por favor. Por favor, vai... Você chamou a cavalaria? Parados aí. Peraí, peraí. Se vieram pra dizer que eu estou cometendo um erro, não se incomodem. Estão perdendo tempo. Buck, você vale o nosso tempo. Não, eu não valho o tempo de vocês. Eu costumava valer, sabe? Mas agora é só apenas... Sou apenas uma concha de mim mesmo. Eu quero dizer... Vamos lá. Estão vendo? Trouxe a gente pro Esquadrão 20. Você ensinou a gente a não deixar um homem pra trás. Não vai ser hoje que a gente vai deixar. Meu Esquadrão 20 acabou. Não sou mais eu. Claro que é, Buck. Você ainda é um de nós. Não, Rondo. Não. Eu não sou um de vocês. Eu não sou mais um de vocês. Eu estava mal mesmo antes de... Antes de atirar no Raymond. Eu perdi a minha Jenny. Eu perdi a Swat. Eu não consigo dormir. Os meus joelhos, minhas costas pegando fogo. Todo dia. Tudo parece tão... Tão pesado. Eu não posso nem contar as noites em que... Só espero e rezo pra que as luzes aqui em cima se apaguem. Só pra essa dor acabar, eu estou cansado. Cara, eu estou cansado disso. Estou cansado de esperar. Eu estou cansado de esperar por isso. Tem jeito de melhorar, cara. E você sabe disso. Eu não me importo. Eu não me importo se tem, cara. Eu só... Eu cansei. Eu cansei, Rondo. Eu não me importo. Obrigado.